Rapaziada, mamãe, hoje eu vou gravar um vídeo com a favela pra você, mano, é legal. Eu vou gravar. Rapaziada, mamãe, hoje eu vou gravar. Mano do céu, canso isso aqui. E eu também, Betalou. Estourou meu chinelo. Estourou meu chinelo? Ah, bota. Já era, bota. Mais um minho tá contra. Por quê? Câmbra na bunda. Câmbra na bunda. Mano, nervoso o meu som? Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver o que tá acontecendo. O que tá acontecendo aqui? Os caras estavam pegando coronado, mano. Rapaziada, mano. Hoje, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, mano, no canal do Lada Hort. É o seguinte. Hoje, eu vou levar, mano, minha Saveiro, toda preparada com som, mano. Sabe pra quem? Sabe pra quem? Sabe pra quem? Sabe pra quem? Sabe pra namorada. Pra Nat ver os erros. É. Um topão na cabeça, já. Peta no botazinha. Você sabia assim? Mano, hoje eu vou lá na casa da Nat. Vou levar a Saveiro lá pra ela dar uma... Só pra ver. Só pra pegar no ex. Mano, eu acho que eu não vou nas sete mulheres. Eu acho que eu vou na casa da mãe dela. Ah, dá uma até oito, até dá muito. Da casa da sogra? É. Tem que começar. Já vem tudo. Já, já. Pris outro chinelo aqui. Olha aí, cara. Olha aí. A Nat tem irmã? Não. Não, já procurou. Não, você faz lado, viado. Ligeirão. Se tivesse, ela é minha, não sua. Que sua, boizão. Olha esses caras. Ela tem irmão, mano. Ah, não, eu não vi. Ela tem um biel. Ah, não, eu não vi. Viado, ele é da cidade, mano. É da minha idade, viado. Viado, ele é um morenão. Igual o boto, só que magrim. É a rosa, sim. É a rosa, sim. É a rosa, 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 rosa. Igual o boto, só que magrim. Tu tá bem, então, né, velho? Mano, foi o cara do carro, tá de parabéns. Cabeça tinha com bola. Vai levar pra, pra, pra Nat ver? Aham. Ela não viu até agora o carro, mano. Não deu nem uma, não deu nem uma abortinha. O que, mas você não deu uma abortinha? Eu nunca dei, tá? Não, uma abortinha ali do lado. Ah, tá bom, então. Vamos lá? Você quer ir comigo? Mano, porque eu vou arregaçando. Mano, a Nat mora longe. Não, pra você, não. Eu não tô ouvindo. Não, não tô ouvindo. Não, não tô ouvindo. Demasiada, bagunete. O Diguinho sabe que você não vale nada. O Diguinho sabe que você não vale nada. Pode ir, rapaziada. Encostar nela e sarra. Encostar nela e sarra. Parada. Encostar nela e sarra. Encostar nela e sarra. Mano, deixa eu abaixar um pouquinho, rapaziada. Senão não dá pra nem ouvir o que tem do carro. Mano, vamos partir pra casa da Nat. Vai ser um rolêzão nervoso até porque, mano. Pra ir na casa dela tem que atravessar a cidade. Mano, tomara que ela goste do carro. Combinei com ela que eu ia lá levar o carro pra ela ver. Só que ela pediu pra andar. Eita, alô. Meu, andei. Ah, eu andei, quer deixar ela? Ah, mãe. Eu não sei de pancada. É, é. Pedi noinho. Vamos chegar na quinoza da noite de Londrina. Tem macete de cachorro. Tem macete de cachorro. Tem macete de cachorro. Mostra de ti ver chapada O marotinho vai da bunda, mostra a boa paixão da bunda, bunda, ah. A janta fora do normal, haha. Pega o visão. Tão dando a roça em cael frio aqui, aqui geral tá confiando. Bora ser em cael frio aqui, geral tá confiando. O cara tá entendendo nada, mano. Cê é louco. Mano, é muito alto, rapaziada, eu juro. Agora ferrou. Mano, posso subir essa subidinha com assaveiro, ó. Tipo, pesada desse jeito, mano. Olha, vou dar uma coisa pra cê ver, é difícil, hein. Tem que sempre pular. Ó, fica vendo, mano, tem que controlar bem aqui. A embreagem vai embora do carro. A embreagem vai embora. É sério, ó, o carro não vai, ó. Mano, eu tô acelerado tudo. Ah, ele freou ainda, agora ferrou. Vamo, meu filho, vamo. Agora eu vou acelerar tudo, mano. Vai, vai, vai. Mola diferente, doze litro transparente, doze mil pra gastar à toa, com doze botar do dente, com doze garrafa de uísque, doze bala, doze 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 piranha jogando, piranha jogando, é o baile doce em gado. Mano, vou dar um olhezinho com ela do Saveiro pra ela ver. Mano, o som, mano, ficou muito alto. E vocês tão curtindo esse vídeo demais, mano. Tipo, o dela andando, tá ligado? Então, mano, vou derrubar pra vocês. Bom, rapaziada, chegamos aqui na Zona Norte. E essa escola aqui, mano, eu vou passar na frente, é quando eu estudava quando eu era pequeno. Essa escola aí, ó. E aí? Mano, eu estudava aqui em pequenininho, mano. Tipo, eu tinha desse tamanho aqui, ó. Nossa! Cargando o bolso. E aqui é a entrada? Mano, é. Aí é a entrada. Eu saí aqui, cara. Olha o tamanhozinho que eu era. Ah, cara. Eu era desse tamanho, mano. Tem que ver. O carro doou o carro, quem é que ela vai seguir? Carro doou o carro, quem é que ela vai seguir? O carro doou. Eu quero usar esse carro. A braga do azul. Ele voltou lá pelo carro. Eu vou gravar ele agora, a tamanhozinho que eu era. Aaaa! Aaaa! O carro do que ela vai seguir? Olha, olha, o carro do carro do que ela ficar. Wow. Bora aqui, ó. Aqui é a quadra. O que é? Alô, eu vim mostrar o carro pra Nath, você já tinha visto? Não. Nervoso. E aí, corona? Tá na boa. Abre a capota ali, sobe ela em cima pra nós lá. Abre a capota, sobe lá em cima. Então vamos. Esse aí é o nome, pai da Nath, seu sogro? Não. E aí, Lopes? Tá na boa? Ei, tá na boa? Mano, deixa eu dar um pausa aqui. Nossa, se ver a minha orelha tá... Desumindo. Desumindo, velho. Ô, Gê, subiu aí? Lógico, bora, pô. Bora? Tá ali, tá ali mesmo? Tá ali, vamo lá, vamo lá. Vamos lá, vamo lá. Não. Chama. Agora ficou mais pesado agora. Agora ligou só no último, pra ver se ele vai... É, vou aumentar, vou aumentar. Tá ligando aí, pô. Tá ligando, tá ligando. Tá ligando, tá ligando. Também. Me chama. Aí. Ô, Gê, eu vou aumentar tudo, hein? Tchau, tchau. Cão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha que hoje vai ter suor, os calmos fez seu convite, eu já protei com a ruína. Já vai ter espelho, onde está já tampeu só com quase que eu venho. O meu carro da telemessagem? Hã? O meu carro da telemessagem? É, mano do céu. Vai baixar aqui minhas orelhas. Ô, Gê, eu vim lá da minha casa aqui ouvindo desse jeito. Mentira, cara. Olhei de tal carro. Meu Deus do céu, que monstro, cara. Agora eu vou abrir aqui atrás pra você ver. Ah, merda, Leo. Nervoso, né? Eu também. Meu Deus do céu. Mano, olha aí, Gê. O que é isso? Velho do céu. Irmão do céu. É muito som. Irmão do céu. Nervoso, né? E tem mais aqui debaixo ainda, velho. Eu acho que soltou. Não, pode soltar, pode tirar. Nervoso? Mano, é muito. Vai ter na porta. Olha ali dentro. Nossa, você vai quebrar esse negócio aí na arealda. Ele vai andar causando. Nossa, eu sou um socador bravo ali. Olha lá atrás dos modos pra você ver. Irmão do céu. Os modos da Taramps. Mano. Deles. Cara, tudo personalizado, velho. Tudo, tudo. Lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Nervoso, né? Quem que fez pra você? Foi essa galera aí? Na deboche. Deboche lá de Brasília. Cara, os caras são pica mesmo, hein, velho. Caprichoso, né? Ô, louco. Olha na porta. Irmão do céu. E tem LED tudo. De noitezinha, você vai ver. Caraca, Léo. Que doideira, velho. Pisca em tudo. Aqui, ó. Nossa Senhora. É um cornetor na JBL. Aham. Seu bagulho é louco, meu. Caraca, velho. Nervoso, né, Gê? Pô, louco, meu. Bota o bagulho pra forver, velho. Vamos fazer barulho pros vizinhos odianóis. A Nath tá aí? Acho que tá. O fuca dela tá aqui. Será que tá aberto? Não. Bom, rapaziada, é o seguinte. O pai da Nath foi lá pra gente chamar ela. Mas vamos ver se ela já vai sair, tá ligado? Bota a mão no chão. Mano, vou aumentar tudo aqui. Vou gritar ela. Ô, Nath! Bota a mão no chão. Olha aqui pra você ver uma coisa. Mano do céu, é muito bom. Juro. Bora, bota a mão no chão. Bora, mano. Vai, mano. Vai, mano. Pessoal pivante da pra teu cabelo. Retirou tudo. Não. Calou. Bota a mão no chão. Chão. E o cabelo vai te botar, 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 botar. Olha isso. Olha isso aí. Compressão. O senhor vai falar pra aumentar? Bota a mão no chão. Nossa, que legal. Vem cá. Vem lá, mano, tá. Hã? Tão, tão. Tão. Tá gostosado. Vai ali pra trás pra você ver. Olha isso. Olha isso. Bota a mão no chão. Chão. É muito alto. O cop vai te dar catuca. Dão. Bota, bota a mão no chão. Chão. Cucadorzinho vai te botar com pressão. Bota, bota com pressão. Bota a mão no chão. Chão. O cop vai te dar catuca. 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 É. Bota a mão no chão. Não. Atrás mesmo. Tua cabeça bate no chão. 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 Empinei-se e rabetão. Tão. 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 Tá gostosado. Sorra na peça de montão. Parou a música. Ah! Imagina. Vem na hora, velho. Nath, do céu, tá preparado? Levanta o bolso de cabeça. Eu vou aumentar. Eita! Ó, velho. Vai bagunçar a tua cabelo. Olha o que tem que ver. É isso que vai dar. É isso que vai dar. O cabelo da racha tá sugando. Vai pra dentro. Vai dentro. No cabelo da racha. No cabelo da racha. No cabelo da racha. No cabelo da racha. Foi ao contrário. Faz uma massagem, velho. Faz uma massagem. Faz uma massagem. O seu cabelo, em vez de ele tá pulando, ele sugou pra dentro. Vem só. Vem só. É, porque ali é onde, tipo, solta os ventos. Nossa, é muito bonito. Gostou? Nossa, gostei. Ela tá personalizada. Aham. Ai, meu Deus. Aham. Pode falar. Levamos um fumo aqui, ó. Ele tava aqui faz temando. Ele vem aqui embora que é meus pais. Mano, levamos um fumo aqui. É. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É. Porque, tipo assim, eu tô aqui. E é muito alto, rapaziada. Não fica, tipo, só aqui. O bagulho deve tremer a casa de um monte de gente. Porque quando... Eu te escutei. Eu acho que você tava lá na outra rua. Sério? Tô me escutando daqui, já. Tipo assim, o bagulho é que na hora que para o carro, realmente, treme a casa, tá ligado? Tipo... O bagulho nas prateleiras deve cair tudo. Não cai. Quando a gente liga lá em casa, a porta treme, aí treme as coisas em cima da mesa, treme tudo. É uma sandeta da porta que tava tremendo lá dentro. Sério? Eu juro pra você. Nossa, mas é bonito demais. É igual de Porto Rico, né? E aí? Só na boa? Gosta? É nóis, tamo junto. Nossa. E aí, Nath? Você gostou? Ficou muito forte. Ficou muito forte. Misericórdia. E é lindo, hein? Vamos dar uma voltinha? Ali dentro do carro, você vai perceber que uma coisa... Ô Coronado, tipo assim, você vai ter que ficar aqui. Porque o carro é só pra dois. O carro é só pra dois. Rapidão. Rapidão. O carro é pra dois só. Tipo... Então vamos aí, você. É, 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 é. Então vamos, então. Deixa ela aí. Vamos dar uma voltinha. Não tem, gente, sobre isso. Não tá nada a ver. Ó, aqui dentro da porta, se a gente aumentar tudo o volume, você não vai ficar dentro, tá? É muito tipo assim? É as duas portas fechadas. Olha aqui atrás, você vê? Tem dentro também? Aham. Olha ali. Misericórdia, Leonardo. Mas aonde que anda se um trem desse assim? É difícil andar com o carro, hein? Você falou que tava vendo pra mim, já vai ter uma hora já. É, então, demora um pouco pra chegar aqui. O carro é difícil de andar. Por quê? Tem que ir devagarzinho? Ele é... Depois, ó... Eu não quero falar isso. Mas depois se der uma tentada pra andar, eu acho que você não vai conseguir. Ah, demora então. Vai lá. Tchau. O Coronado andou até hoje. Ai, esse cuzão. Sério? Sério. Vai deixar ela. Ai, Coronado, mas você tem um lugar pra saber, né? É sobre isso. Deixa eu dizer... É bonito, é muito bonito. Vamos? Vamos, partimos. Então vamos então. Fala, Coronado. Fala, Coronado. Não, não vai não. Não, não vai não. Vamos lá, dar uma portinha pra você ver. Vamos, rapaziada. Vamos sair aqui agora. Vou aumentar um pouquinho. Ó, depois a gente fecha todo o Coronado ali. Bota a mão no chão. Véi do céu. Saiu todos os seus vizinhos e saiu. Ainda bem que quem mora aqui são meus pais. Mano do céu. Minha filha é pronto. E aí? Véi do céu. Eu passei aqui, ó. E vi seu pai, ele tava aqui. Eu busquei ele. É, meu pai trabalha aí. Ah, você procurou mais? Aham. Como? Chaveiro. Ele sentou lá atrás, né? Foi até a sua casa ali. Aaaaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Agora vamos fechar os ídolos. Você vai ver. Tá, vai. Mano, é muito alto. Nath, de verdade. Tem que ir devagar assim. Bota a mão no chão. 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 Empinei esse rabetão. Pão. Pão. Tá gostosão. Sarra na peça de montão. Pão. Bota a mão no chão. Chão. E fop vai te dar capucadão. Pão. Bota a mão no chão. Chão. O cabelo vai te botar com pressão. Bota, bota com pressão. Bota a mão no chão. Chão. E fop vai te dar capucadão. 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 Bota a mão no chão. Chão. O cabelo vai te botar com pressão. Bota a mão no chão. Chão. Meu Deus do céu. É muito alto. Tá gostoso. Ah, não. Ah, não. Doi os tímpanos. Não, com o vidro fechado não tem como ficar aqui dentro. Doi os tímpanos, véi. Faz coceirinha no ouvido, não faz? Faz. Quase que estourou aqui, certeza. Chega. Bola já no chão. Bola já no chão. E é ruim. Na bocadinha. É muito alto, você quer gritando. Daqui a bolsa. Caramba, vai. Chega. Caramba. Cua fecha. A argola caiu. É. Com barulho, vai. Mas tá tudo bem, gente. É sobre isso. É muito alto, Léo. É muito alto. Juro que eu tenho. Nossa. É mesmo. É bom, rapaziada. Só uma voltinha. Nath. Olha o jeito que o carro anda pulando assim, ó. Ele vai, vai nesse... Ele vai tipo no embalo dele, tá ligado? E ele faz um barulhinho. É, esse barulhinho eu não sei por que ele faz na hora que acelera, ó. Pode ver, na hora que acelera, ó. Eu não sei por que foi com isso. Nossa, amor, é muito legal. Nossa, isso não é chegado. Amor, amor. Não é isso. Amor. Não é, pode ir não, vida. Ué? Não é, não tô te entendendo. É, não tô entendendo. Vai, amor, vai. Tá no perreco furado, parar com essa palhaçada. Eu já tô ficando... É muito alto. Eu já tô ficando puto, 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 tipo bagulho, 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 puto. Isso aí, amor, vai sentado, me olhando. Isso aí, amor, vai sentado, me olhando. Vai sentando lá dentro, minha peraça penetrando, sentindo lá dentro. Tá, velho. Vai sentar, 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 velho. Tá bom. Deixa eu beber. Gostou de saveram? Ela fica de quatro pedindo. Muito legal, velho. Curtiu mesmo? Nossa, amor, duro. Fora! Por quê? Tá doido. Eu acredito que eu não. Eu que não vou. Por quê? Tá doido? Ué? É bom, rapaziada. Vamos voltar pra casa da Nath. Você vai querer dirigir? Será? Eu quero. Mas você não vai conseguir, eu acho. É difícil. Você sempre sabe que eu dirijo. Eu dirijo até um busquinha. É, verdade. Eu acho que você consegue dirigir. É, tem a fé, né, irmão? É difícil, ó. Eu tô acelerando tudo. Tem que jogar primeiro, ó. Pra começar de 2-0, né? Mano, esse carro é muito pesado, rapaziada. Agora vamos partir pra casa da Nath. E, mano, é sobre isso, mano. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Cê tá doido, mano. Vamo mortar. Chegamos. Coronado! Mano, foi nervoso, hein? O Coronado esperando. Coronado. Foi na hora? Foi nervoso, mano. Nós fechou o vidro. Você não sabe o que aconteceu. Mano, vou te contar. Com a câmera ligada? Nós fechou o vidro. Desligou a câmera. E colocou o som no último. Hein? Não devolvi nada. Não sei. Nossa, amor, foi muito? Para, velho. Ó, eu vou... Nath. Que? Não tô entendendo. Eu que não tô. Por quê? Ela tá me chamando de amor montão. Tá louco. Qual o problema? Eu não tô entendendo. O Art já mei de amor durante 4 anos, amor. Eu não tô entendendo. Não tô entendendo. Não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Do nada. Que... Caralho, oxi. Então tá. Eu sei porque que ela tá te chamando de amor, tá? Pra ela não confundir os nomes com os outros. O contato dela. É. É. Não tem. B. Não B. Não é assim. Tá doido. Então é de rir. Então sabe esse golpe também. Claro que não, amor. Você vai bichar no coronado. Ô, amor, avisa ela. Sai fora. Ha, ha. Então, a ideia é isso, então. É isso aí, filho. É. Ele ficou nem nervoso, ó. Rapaziada, você não tá preparado pra esse evento? Deixa eu sair do carro aqui. Não vai sair, não. É ideia agora. E aí, Sanabu? Eu sou Lívia. Lembro. Mas só tava... Hã? Do Camaro. Lembro. Tá aparecendo no vídeo? Tá. Ah, para. Vem, dá um saber. Salão. Lembro o Nath. Só na boa? Rapaziada do céu. Nath. Oi, amor. Sai fora. Oi, amor. Tá fazendo isso. Mano. Mostrei o som pra Nath. Rapaziada, eu fiquei um pouco meio que não entendendo o que tá acontecendo. Mas é isso, mano. Mostrei aqui a saber o pra Nath. Espero que ela tenha gostado. E Coronado, eu vou deixar ela dar uma dirigidinha. Não, demorou. Legal. Parece uma boa noite. É, vai lá ver que é difícil. E eu? Você vai deixar eu? Não, você não... Ela dirige um Fusca, mano. Então, tipo... Ela dirige um Fusca? Você vai conseguir dirigir meu carro, né? Claro, amor. Você acha que eu sou o quê? Para de me chamar de amor. Você é todo isso. Uai. É filho do Clarinhoso. É, então tá bom. Então. Olha que legal. Viu? Você tá de brincadeira já. É... 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 Eu vou perder meu soldado. Ahn... É... Mãe, então... É isso, rapaz. Mãe, tô um pouquinho com vergonha. É com vergonha nariava. Com vergonha nariava. Fiquei, uai. Estou... Mas eu deixei de abrir aqui. Eu não sei namoro. Eu tô fiquinho. Nath, gostou da... De andar com a Saberum? Gostei, vida. Foi... Nossa, é um carro muito lindo, véi. Gostou? Juro pra você. E é muito alto também. Foi toque. Imagina no bailão funkzão, ó. Verdade. Que nós tem que ir, né Coronado? É verdade. Vamos hoje. Uai, tem que levar eu. Não, é porque nós tem que ir numa festa com a Saberum. Nós não foi ainda. É. Nós tem que fazer, né? Tem que fazer uma festa. Não estou entendendo, amor. Agora você pode me explicar o trem aqui, uai. Não, mas, ó... Além de eu usar a minha sorte de morro, de nada. De nada, viado. Eu tô entendendo. Mas é isso, rapaziada. Saberum tá aqui. Mano, foi nervoso dar o rolezão de hoje. E, véi, espera o próximo vídeo que a Nath vai dirigir a Saberum. Vai dar um rolezão. Tá louco, porta. Fica aberta não, carai. Boa noite, gente. Esse vídeo por aqui se você gostou, rapaziada. Deixa o like. A Nath aqui, ó. Vai andar na Saveiro e o Coronado vai andar depois. Tem a fé, Coronado. Tem a fé. Valeu. Falou. Fui.